Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos instalar hoje um conversor digital, o conversor digital Aquário, modelo 7000S. Vamos mostrar também as entradas dele e algumas funções dele também. Esse conversor é gravador digital também. Este é o nosso terceiro vídeo de conversor digital. Beleza pessoal? Vamos lá, vamos mostrar. Então aqui ó, esse é o conversor 7000S. Deixa eu aproximar mais a câmera para dar uma verificada nele. Aquário 7000S, beleza? Então, aqui nós temos ó, nessa rosca, entrada de antena, tá? A antena não vai no televisor, a antena vai no conversor. Então ó, cabo de antena, rosqueado, na entrada de antena, que é a rosquinha aqui, beleza? Então esse conversor tem uma saída de vídeo e som que é por HDMI. Ó, cabo HDMI. Não tá escuro não, né? Parece que tá esquisito. Parece que tá bem escuro, mas vamos ver se esse vídeo passa. Então é a entradinha HDMI. Aqui ó, entrada HDMI. Do lado dela tem uma entrada redonda com pino P3. Pra ligar aqueles televisores antigos, né? Vamos encaixar o HDMI primeiro aqui. Ó, o HDMI só tem um jeito de encaixar. O formato meio retangular. Beleza? Encaixado o cabo HDMI, ó. Vou tirar de novo. Vamos encaixar de novo. Aí. Então, do lado dele, eu falei que tem, ó, tem uma entrada pra esse pino aqui, ó. P3, mais 3 pino RCA, essas 3 cores aqui, é pra você ligar esse conversor na TV de tubo. Então lá você respeitando as cores aqui na TV de tubo, se tiver só duas cores, pode colocar amarelo e branco ou amarelo e vermelho. Às vezes também tá branco e vermelho. Aí você põe o amarelo no lugar do branco. Porque aí vai ser o... o amarelo é o vídeo, né? A imagem. E o vermelho é o som. Então é isso aí na TV de tubo. É... só um detalhe. É... TV de tubo você tem que passar ela pro AV1. Ou pode ser AV2 ou AV3, mas a gente usa mais no AV1. Beleza? Então esse aqui, ó, pra TV de tubo. É... aqui nós temos, ó, tem um pino P4. Esse é o pino P4. Entradinha do lado do HDMI, do lado de lá é a fonte, ó. A fontinha. 5 volts, 2 amperes. Aproximadamente 2 amperes. Que vai... Na tomada. Vamos colocar ela na tomada já. Já tá colocada na tomada. Vamos encaixar o cabo HDMI aqui. E vamos ligar... Vamos ligar a antena também. Aí, ó. Aqui já tava feito... Feito a regulagem, né? Vamos baixar um pouquinho o som. Crackos do futebol mundial usaram as redes sociais para homenagear. Vamos aqui, é... Baixar o som da TV. Pode baixar o som pelo controle do conversor também. Pra baixar o som do controle do conversor, né? Nas setas horizontais, de lado, né? Pra menos... Pra esquerda e pra direita, tá? O menos do volume pra esquerda e o mais do volume pra direita. No meio e sentido vertical, é... Pra trocar os canais do conversor. Só que... Nós podemos fazer o seguinte. Você pode usar também, ó. Esse conversor vem com controle menor. Mas você pode usar um controle maior que é do outro aquário... Do outro aquário 5000. Aquele que nós já fizemos um vídeo dele, né? Vamos ver se eu troco canal por aqui também. Aí, já trocou. Trocou de canal, né? Ó, nós instalando os conversor nessa TV... É 42 polegadas LG. Trocar o canal novamente. Ó, não. Foi pra... Pra hit, mas a antena tá baixa e ela não vai pegar. Tá no globo. Canal 10. TV Sarandí. SBT. Canal 11. Então, pessoal. Nós colocamos nessa TV 42 polegadas. Ela tá pela... Tá pela entrada do HDMI. Beleza, pessoal? Se você gostou, dá um clique no joinha. Inscreva-se no canal aí. Também faça seu comentário. Compartilha esse vídeo com seus colegas aí, tá? Eu vou dar um pause agora. Eu vou... Vou entrar rapidamente no setor de configuração. E a gente vai mostrar pra vocês. Beleza? Vamos lá. Vamos dar um pause na câmera, né? Vai, pessoal. Aí, pessoal. O... O menu aqui, ó. Pra você configurar ele pra fazer a busca do canal, você aperta menu. Apareceu aqui, ó. Aí você vai com a setinha direita. Você pode encontrar toda a programação que você quiser. Vamos ver aqui. Ó. O primeiro ícone, ícone aqui, ó. Esse aqui. Aqui em cima. Vou tentar mostrar um pouquinho melhor o ícone aqui. Esse ícone aqui, ó. Beleza? Tá. Ali, é... São programas, né? Canal de TV, rádio. E excluir tudo. Então, vamos clicar com a setinha direita. Vamos... Vamos para... Imagem. Imagem... Aí, a terceira já é busca de canais. Então, você vai com a setinha na vertical, descendo, descendo. Busca automática. Você vai dar o OK aqui. E ele vai fazer a busca automática, né? Ele tá fazendo a busca automática agora. Isso é uma maneira de você configurar os canais, né? Fazer a autoprogramação. Eu só... Eu só... É... Encontrou um canal aqui, ó. Canal... Boa Vontade em HD. Canal da... Da Legião da Boa Vontade, tá? Então, ela já encontrou mais... Dois canais. Mas a antena tá aqui dentro da loja. Então, ela vai falhar bastante. Ela vai ficar... Vai... Conseguir... Sintonizar, pelo menos, os canais principais aqui, tá? Vamos ver. Agora, até agora, deu... Aqui tá escrito... Faio. Tá dando falha, né? Aí, tem dois aqui que já deu OK. A TV Maringá. Tem três canais aqui que entrou. Aqui, aproximadamente, com a antena normal... Pega de 20 canais até 25 canais. Mas aí, depende do lugar. Depende da região, ele vai pegar menos canal, né? Tem região que pega 10, outros 15. Tem região que pega 3, 4, 5, 8, né? Eu vou dar um pausazinho, só pra gente terminar a configuração, tá? Aí, pessoal. Ele pegou, aproximadamente, 16 canais. Que a antena tá aqui dentro da loja. E... Vamos ver quais canais pegaram. Ó, pegou... Não vou nem passar os canais. Vou passar alguns só pra você ver. Mas pegou até bem. Esse conversor aqui, ó... É o DTV 7000S. É um conversor muito bom. Dá aquário. Não esquenta muito. Ainda mais agora, nós estamos numa... Numa... Numa temperatura... Tá atingindo os quase 40 graus. E não tá nem quente. Tá morno. Um morno meio... Um pouquinho pra lá de morno. Mas ele tem uma... Tá uma temperatura ideal pra... Pra assistir. E não dá defeito. É um conversor muito bom. Pra vocês gostaram do vídeo aí, pessoal. Dá um clique no joinha. Inscreva-se no canal. Abraço pra vocês. Tá logo nós estaremos fazendo outro vídeo. Talvez mostrando... Algumas... Particularidades... Deste conversor aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.